Obrigado. 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 a gente se vê em 10.5 minutos até a próxima vou te falar um pouco e se você se veja eu não sei se ele olhou um pouco o perdão é um pouco eu estou com essa o professor já está 11 minutos ou 11 minutos então você está um pouco o que é 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 uma coisa é uma coisa é um ano de 15 anos In shallah Obrigado por assistir Agora vou te dar a atenção Eu vou te dizer como é que eu quero te dar a atenção Eu vou te dizer que eu estou te dizendo Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Vou falar sobre isso que vou me fazer. Eu não sou o professor, mas eu me conheço. Eu sou o que está fazendo, é o que você vai fazer. É uma coisa muito mais importante, sim. E o senhor? É uma coisa muito importante. É uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. e vamos pensar em nosso tempo e no mesmo tempo é o nosso importante nos acompanhar os ossos nos acompanhar os estados nos acompanhar nos acompanhar nos acompanhar o nosso obrigado o nosso o nosso Obrigado, obrigado. Como assim, Kareem, Azulay e Kushi, Korshi, E Kareem, a gente que fala sobre a faias do Facebook ou a faias do Facebook. E no momento aí, nós vamos precisar de um poder de ter e-mails. Obrigado. Obrigado. Mas se é importante com o que ele fica com os finos. Se você quer fazer uma coisa, pode fazer uma coisa boa, mas não pode fazer uma coisa forte, ou como ela não faz um almoço mesmo. Mas a coisa de um almoço é muita coisa Resulta de um almoço mesmo, É porque eu não vou apresentar um homem que vai ser herdeca como um homem que vai ser herdeca, mas é como um homem que vai ser uma espécie. Quando eu escrevo, eu vou levar uma espécie aqui. Ele vai levar exatamente o mesmo tempo para resolver a espécie de Jesus e o mesmo nos não registrou. Em que o caber foi que encontrou o cara. Como isso faz isso pra gente. Bom, como o coloquio, a gente fez uma querer usar essa reação e fazer uma guia, fazer melhorar a organização e fazer um para isso para você. Mas eu tenho um problema, mas eu estou falando, porque eu o convocio de balta a gente tem um alice. Bem, com a gente tem uma ilusão e eu vou fazer um alice. o que as pessoas têm significado foi um dia com problemas com a consulta. Quando cria dama para a consulta, a consulta faz parte da consulta, a consulta, não vai trabalhar numa consulta. Então, a consulta em consulta. A consulta é a consulta em consulta, e a consulta em consulta. Há um agrado. A gente tem que vergonha que ele não funciona. Porque ele tem que vergonha de pessoas que estão fazendo o trabalho com o trabalho de Bara. E se fornecer, eles vão ter o trabalho. E o trabalho de Bara é um trabalho de Sônia do Holandê. A Sônia do Sul do Sul. A Sônia do Sul. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?